E aí E aí E aí E aí Que isso fez alguém morreu ali E aí que a área aberta né Tá ali E aí Travar A direção Nossa Tá ali pra caralho E aí Espera aí Tem outro trap aqui Não dá pra ver Que foi cara E aí Como assim Meu Deus Meu Deus Os caras já tão bugando No primeiro É isso aí CPS parte 2 É isso aí Nem eu sabia disso Véi Pô acabei de descobrir Véi Parece a Bonnie toda hora Ela arruma algum bug no primeiro dia também Perdi a conexão com o Rush É também Eita É isso aí Iiii 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 Netvirto Filha da puta Aí não dá né velho O cara deu 3 strafe em mim Que caralho Meu Deus Iiii Olha as costas O Ragdoll Mas que caralho O cara me pegou coxinha Que que foi isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Que aimbot Desgraçado Ele tava de lado Ele tava de lado Ele tava de lado pra mim Mano Tinha, tinha dois negos, um dentro do outro, atrás de uma porta, explica isso ai, explica isso ai MEU DEUS Que que esses caras tem com a porra do espelho, velho O bagulho todo bugado, eu to vendo uma faca voando ali Então cara, a gente, tipo, eles podiam muito bem ter só botado um cubemap e falado, ta pronto, sabe A tarde de fazer esse espelho, tipo, que parece um monolith Eu to vendo, é minha arminha bem no fundo, velho, mas não é eu Aperta a X virando nele X? Aia Renderiza ai né, renderiza a arma Vou renderizar o escudo aqui ó Meu Deus, olha o escudo de longe Eu só to vendo Olha esse cara fascinado Ai, o espelho mal Qualquer coisa põe pra agachar a arma, anda mais rápido Como é que faz? Vai em opções, não tem tecla Eu bindei Ah, tem que bingar? Tem que bingar, tem que bingar Tá bom Meu Deus Meu Deus Dá pra matar Mano, me mataram Que isso Ah, mano Eu não sabia que me mataram com a corinhada, porra O cara é muito... Que que é o cara? Amogos, Amogos E eu pensei que era que nem Taser, pô Taser, gai e tal Então Uma porta dessa num lugar desse Hehehe Get down and show me your hands Get down and show me your hands Hands up Alô? This is the police, hands up Moça Put your hands in the air Tá mal hein Police, hands up Hands up Esse ai Dá a batida nele Dá a batida nele Hands where I can see them Oh, oh, oh Alô? 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 Opa Opa Caralho Esse não sabia Mestre dos magos esse filho da puta Primeiro mapa Opa 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 E aí E aí Opa E aí Opa Opa Eu irei tentar jogar uma granada ali Que daora, velho Porque que ta escrito um pass no capacete do Tabajara, velho A paz chegando, eu tô com uma doze na mão, velho. Chegou a paz, velho. Ele vai morrer de queda. Se ele subir ali, ele vai morrer de queda. Ele é muito burro. Ele é muito burro. Morreu. 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 Caralho, isso é humor.